Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, sou Alex Brito estou mais uma vez às margens da barragem do Rio Gavião no município de Anagé para dizer que a barragem de Anagé está quase transbordando como conhecemos aqui na região, está quase sangrando hoje é dia 29 de janeiro de 2024 se Deus quiser, ainda até o fim de janeiro nós já vamos ver ela transbordando deixa eu falar para vocês o quanto já está faltando para ela transbordar mas antes, deixem aquele like, compartilhem os nossos vídeos e também se inscrevam em nosso canal para poder nos fortalecer e você ter mais vídeos como esse, você que gosta de saber como está as chuvas aqui no sertão da Bahia e especialmente a barragem do Rio Gavião, se inscrevam em nosso canal pois bem pessoal, como vocês lembram, isso aqui estava quase seco estava com bem pouca água, agora já está com bastante água vou virar a câmera e falar para vocês o quanto falta para ela transbordar vocês se lembram desse lajedo aqui que eu falei, que quando ele cobrisse a barragem transbordava? quando ele cobre com uma lâmina de 8 ou 10 centímetros, a barragem começa a transbordar então a gente percebe que está faltando muito pouco e interessante é que a água da barragem ainda está bem transparente geralmente quando chove, ela já começa a mudar de cor fica barrenta, aumenta a turbidez da água mas ainda está bem transparente pois bem, está faltando por volta de 24 centímetros para a barragem transbordar por volta não, está faltando 24 centímetros exatos para ela transbordar e tem bastante água descendo também nos rios e riachos porque choveu à noite do dia 28 para o dia 29 ela com certeza vai transbordar ainda nesse mês de janeiro olha que maravilha a quantidade de água que nós temos é uma barragem que tem uma profundidade máxima de 52 metros e capacidade máxima de 255 milhões de metros cúbicos de água e ela irriga aqui bastante hectare eu não sei precisar, mas é muito coco é o maior produtor de coco do sudoeste da Bahia além também de produzir manga, tanto no município de Anagé município de Caraíbas e também de Belo Campo além de uma parte no município de Tremedal voltando aqui só para dizer para vocês que essa é uma das principais barragens da Bahia e também é uma das maiores, está entre as cinco maiores ela já foi a terceira, só ficando atrás da barragem de Sobradinho que é enorme, é muito grande e também da barragem da Pedra em Jequié agora eu não sei a posição exata mas provavelmente entre as cinco maiores com certeza é a nossa represa muito importante para a região talvez a mais importante na questão de agricultura porque nós estamos em um dos locais mais secos da Bahia e ela veio perenizar o Rio Gavião e trazer fartura aqui para a nossa região agradeço vocês pela companhia espero em breve, se Deus permitir, em nome de Jesus estar voltando com o próximo vídeo já mostrando ela transbordar fique com Deus, tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus Deus abençoe e aí e aí Obrigado.